Oi, Ethan! Como vai? Você tem muitos baús aqui. Quero saber o que tem dentro deles. Quer conhecer algumas formas diferentes de descobrir isso? Ótimo! Então vamos começar! Você precisa encontrar a chave com um formato de quadrado. Muito bom, Ethan! Você já pode abrir o baú agora. Demais! São bolhas de sabão, Ethan? Você precisa encontrar a chave com um formato de círculo. Eu acho que você errou, Ethan! Procura de novo! Perfeito, Ethan! Agora veja qual é a sua surpresa. Nossa! Um trem de brinquedo! Você é tão sortudo, Ethan! Você precisa encontrar a chave com um formato de triângulo, Ethan! Perfeito, Ethan! Agora veja qual é a sua surpresa. Muito bom, Ethan! Você precisa encontrar o formato de pentágono agora. Perfeito, Ethan! Come-se Dunnets antes que ele voe pra longe. Então, qual dessas duas chaves agora tem o formato de uma estrela, Ethan? Muito bem, Ethan! Nossa, que legal, Ethan! Isso foi bem divertido! Isso é um formato de losango. Ótimo! Você guarda ele na sua coleção de brinquedos. Agora vamos resumir todas as formas que você aprendeu. Quadrado Círculo Triângulo Pentágono Estrela Losango Nossa, quantas formas! E você recebeu tantos presentes! Excelente! Até logo, meu amigo! Olá, Ethan! Como vai? Quer brincar de martelar cubos e aprender as cores com a gente? Ótimo! Então vamos! Azul Oxo 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 Oza Oxo 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 Vermelho Laranja Amarelo Amarelo Demais, Etan! Você aprendeu muitas cores hoje! Vamos lembrar os nomes delas mais uma vez? Azul Roxo Rosa Vermelho Laranja Amarelo Até logo, meus amigos! Olá, Etan! Como vai? Etan, quer brincar com aviõezinhos de papel e aprender algumas cores hoje? Ótimo! Então vamos começar! Vermelho Vermelho Amarelo Amarelo Verde Tenta de novo, Etan! Tenta de novo Posa Canta de novo Canta de novo Canta de novo Laranja! Muito bem, Ethan! Você jogou aviõezinhos de papel muito bem! E ainda aprendeu muitas cores hoje! Vamos resumir? Vermelho! Amarelo! Verde! Rosa! Azul! Laranja! Até a próxima, amigos! Oi, Ethan! Como vai? E aí, Ethan, quer aprender algumas cores e ainda jogar futebol hoje? Ótimo! Vamos começar, então! Vermelha! Muito bem, Ethan! Muito bem, Ethan! Amarela! Rosa! Tente outra vez, Ethan! Grande, Ethan! Agora, vamos achar a bola verde! Não, Ethan! Essa é a bola vermelha! Ah! Verde! Azul! Laranja Muito bem, Etan! Você jogou super bem e aprendeu muitas cores hoje! Vamos resumir! Vermelha Amarela Rosa Verde Azul Laranja Olá, Etan! Como vai? Você trouxe foguetes coloridos! Vai ter fogos de artifício hoje? Ótimo! Quer aprender as cores com a gente enquanto isso? Bom, então vamos! Laranja Amarelo Verde Azul Roxo Ah não! Que pênue, Etan! Ah! Rosa Muito bem, Etan! Você aprendeu muitas cores! Vamos lembrar os nomes delas mais uma vez? Laranja Amarelo Amarelo Verde Azul Azul Roxo Roxo Até logo, meus amigos! Oi, Etan! Oi, Etan! Como vai? Quer aprender os números e comer alguns doces com a gente? Ótimo! Então vamos! Uhum! Vamos pegar os chicletes vermelhos, Etan! Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! Quais cores sobraram, Etan? Uhum! Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! Qual cor você prefere, Etan? Amarelo! Vamos contar juntos, Etan! Um, dois, três, quatro, cinco! Nossa, que guloseima maravilhosa, hein, Etan? Agora, vamos contar quantos chicletes ainda sobraram! Um, dois, três, quatro, cinco! Até logo, meus amigos! Eeeew! 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 Olá, Etan! Feliz Natal! Quer desembrulhar seus presentes e aprender a contar com a gente? Eeeew! Ótimo! Então vamos! Um! Eeeew! Eeeew! Dois! Três! Quatro! Quatro! Oh! Uhum! Cinco! Uhum! Ah! Seis! Uhum! Sete! Uhum! Oito! Uhum! 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 Feliz Natal, pessoal! Oi, Etan, como vai? Quer aprender os números e descobrir o que tem dentro dessa caixa de presentes? Ótimo! Então vamos começar! Vamos construir uma escada com todos esses cubos que estão em volta. Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Você aprendeu muitos números hoje, Ethan! Vamos resumir? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez É um presente pra você, Ethan! Até breve, meus amigos! Oi, Ethan! Como vai? Ethan, quer atirar com arco e flecha e aprender as cores hoje? Ótimo! Então vamos começar! Vermelho Vermelho Laranja Laranja Verde 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 Amarelo Amarelo Oito 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 Azul 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 Muito bem, Ethan! Você aprendeu tantas cores hoje e atirou muito bem! Vamos resumir? Vermelho Laranja Verde Amarelo Roxo Azul 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 Até breve, meus amigos! Tchau! 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 Tchau!